No teu peito, mãe, jorra leite em mim No teu peito, mãe, jorra leite em mim Solta as águas, derramo nelas Dança em festa, ora, iê, iê Solta as águas, derramo nelas Dança em festa, ora, iê, iê No teu ventre, mãe, jorra leite em mim Corre um rio em mim Do teu ventre, mãe Corre um rio em mim Solta as águas, derramo nelas Dança em festa, ora, iê, iê Solta as águas, derramo nelas Dança em festa, ora, iê, iê Do teu peito, mãe, jorra leite em mim Do teu peito, mãe, jorra leite em mim Solta as águas, derramo nelas Dança em festa, ora, iê, iê Dança em festa, ora, iê, iê Solta as águas, derramo nelas Dança em festa, ora, iê, iê Do teu ventre, mãe, jorra leite em mim Do teu ventre, mãe, jorra leite em mim Do teu ventre, mãe, jorra leite em mim No teu ventre, mãe, jorra leite em mim Solta as águas, derramo nelas Dança em Pestora Solta as águas da Ramunala Dança em Pestora Dança em Pestora Dança em Pestora Dança em Pestora